Bom dia! Sabe o que eu tô passando aqui pra falar com vocês? Tô passando aqui pra compartilhar uma experiência minha e até uma falta minha, porque eu já tenho esse óleo essencial aqui, Smart and Sassy, acho que é Sassy que pronuncia, né? Os especialistas aí me corrijam. Ele tá aqui comigo já há tanto tempo, eu uso nas minhas clientes, mas eu não estava com disciplina pra usar em mim. E eu engordei muito e nesse final de semana eu apareci publicamente, de corpo inteiro e alguns amigos que me conheceram magrinha me mandaram mensagens preocupados porque eu engordei muito, eu realmente engordei muito. Não tenho feito muito exercício, não estava com alimentação muito boa, mas como eu já sabia desse evento, eu uma semana antes voltei a tomar disciplinadamente duas vezes por dia quatro gotas na bebida. Eu tomando aqui no iogurte, tem até um videozinho de eu preparando, só que pra quem está começando eu recomendo só duas gotas. E nessa semana eu perdi um quilo. Mas não é nenhum milagre, nem mágica não, tá gente? Aqui dentro ele tem já limão e hortelã-pimenta. Além do limão e do hortelã-pimenta, tem canela, gengibre e a toranja. Então tem cítricos, tem o mentolado e tem os quentes, né? Os que ajudam a acelerar o metabolismo. Então, como eu falei, não é milagre. Ele tem aí a toranja, além de ajudar a suprimir o apetite, a reduzir o peso, reduzir medidas e também vai promover o bem-estar, a sensação de felicidade mesmo, de estar bem, de prazer, né? Pela composição dos olhos que estão aqui dentro. Mas ajuda a reduzir o apetite mesmo, tanto que eu tô emagrecendo, eu tô diminuindo, né? Não existe mágica, já falei, gente, pra parar. Então ele também ajuda a aumentar a disposição pra poder nascer essa vontade de exercício. Aí cada um procura o que gosta de fazer, né? O que gosta de fazer mais. Eu fui passear com meus filhos no bosque, tenho saído com eles mais nesse sentido, né? De queimar caloria fazendo coisas normais. Eu não curto academia, né? Acho lindo quem gosta. Eu já fui rato de academia, já fiquei horas dentro da academia puxando o peso. Mas hoje eu não gosto, não. Não tô afim de fazer isso, não. Prefiro andar de patins, caminhar com meus filhos, é mais a minha praia agora. Mas eu só vim mesmo porque eu queria compartilhar com vocês que eu estou me cuidando, estou... Recomendo que você não tem contraindicação e só de reduzir o apetite, né? Por que reduz o apetite? O apetite, às vezes, gente, ele tem limão, que também é ansiolídea, que promove a sensação de bem-estar. Também serve pra reduzir o celulite. Se você quiser misturar isso daqui com hidratante sem parabeno e passar na região afetada diariamente, disciplinadamente, vai resolver também. Vale a pena, gente. Então é isso. Eu queria só compartilhar com vocês. Eu deixo um beijo, uma ótima semana. Gente, voltei aqui. Sabe por quê? Eu esqueci de falar de uma coisa importante que esse óleo também faz. Ele desintoxica o organismo porque tem o limão. E o limão, como a destringente, como o desengordurante, como a bactericida, ele vai ajudar a limpar o fígado, o organismo todo, né? O óleo essencial, ele tem essa maravilha de ser inteligente, de entrar no corpo e sair consertando tudo que está estragado, né? Cada um com seus componentes químicos indo lá no locais certinhos. Então vai ajudar também nisso. Vai promover uma melhora no corpo todo, né? De saúde mesmo, de bem-estar. Não é só a questão de emagrecer. Até porque a gente precisa ter na cabeça da gente o que faz a gente engordar. E se não tiver um desequilíbrio hormonal muito sério, algum problema de saúde que o médico já tenha constatado, com certeza isso está sendo criado no nosso campo mental. Está se reproduzindo no sentimento, né? Está indo para o campo emocional e está se reproduzindo no corpo físico. E sabe que muitas vezes o comer demais é uma forma de preencher o vazio do nosso, da nossa vida, né? Da nossa falta de ligação com nossa missão. A maioria das pessoas hoje está muito desconectada do que veio fazer aqui realmente no mundo. Acaba só trabalhando para pagar conta, dorme, acorda, come, trabalha e paga conta. E assim, muitas pessoas estão bem desconectadas e acaba preenchendo esse vazio com a comida. Ou então, gerando uma capa de gordura no corpo que vai dar a falsa sensação de proteção. Você está protegido contra as coisas ruins que podem acontecer, né? Mas não é verdade, né? São crenças. São crenças que começam lá nos nossos corpos áuricos, né? Começam na infância e começam entre as vidas, enfim. São crenças que a gente tem que buscar caminhos para eliminar, para poder ter uma vida melhor. Até a OMS diz que um corpo saudável não é só o corpo físico, né? Uma pessoa saudável não tem só o corpo físico com saúde. É necessário que esteja em equilíbrio e saudável o corpo mental, emocional e o físico. Aí sim a pessoa é considerada saudável. Então é isso, gente. Achei importante voltar para falar. E de preparando essa mistura que eu tomo de corte com óleo essencial, onde você preferir. Tá bom? Fica com Deus, gente. Gente, eu não sei porquê, mas o meu celular não está casando o áudio com a imagem. E ainda está comendo as coisas que eu falo. Então eu estava revendo os vídeos que eu já enviei para a publicação e está muito esquisito. Então, se tiver dúvida... Então, se tiver dúvida, deixa a pergunta aí. Porque ele travou de novo e eu parei e fiquei assim com aquela cara de paisagem, né? Tchau, tchau. E assim ficou pronto.